E aí minha gente, tudo bom? Vamos lá para uma segunda demonstração de pintura aqui do Pintura Relâmpago, mais um tutorial. Vou começar, vou fazer mais um estudo de valor tonal, mostrando aqui o meu pote, lindo pote de tinta Thalens, preto. E agora eu vou tentar trabalhar um pouco mais a questão que eu desenvolvo na aula, que é a relação de transparência e opacidade e o valor tonal, desenvolver o valor tonal. Então quando eu falo valor tonal, escala de valor tonal, eu estou me referindo à relação dos tons mais claros, mais escuros, passando pelo, no caso aqui, pelos cinzas. Então seria do preto ao branco indo para os cinzas. Essa é a minha escala. Essa escala eu costumo imaginá-la em nove tons dividido em três chaves, chave média, alta e baixa. Eu vou começar a fazer umas demonstrações com cor primeiro, mas antes eu quero desenvolver melhor essas de valor tonal e explicar algumas relações aqui. Escolhi uma referência de uma, vou fazer uma moça, não sei quem é, eu achei uma foto que eu gostei da luz e eu vou usá-la como ponto de partida aqui. Então primeiramente, como eu costumo dizer, eu busco a forma geral da coisa. Como ela tem um cabelão, vamos ver como é que eu consigo encaixar o rosto da moça aqui no meu papel. Como eu falo várias vezes, a questão da composição é algo extremamente importante. Então é na composição que eu estou pensando quando eu inicio essas linhas aqui, quando eu começo a encontrar a forma. também é uma personagem que está frontal, de forma bem assimétrica, então os eixos do desenho não vão estar muito torcidos. E daí como eu falo, eu vou anotando, eu vou pondo esses pontinhos, que como eu não vou fazer um desenho com a lápis, nem nada assim, é na tinta que eu já começo a marcar. E reparem que não tem uma preocupação necessariamente com o detalhe. Já consegui extrair aí uma forma de um... já começa a parecer um ser humano, vai dizer assim. Ela tem um cabelão black, que eu estou querendo que ela passe por aqui, olha. Eu estou pensando em trabalhar o fundo desse cabelo dela, o rosto vem emergindo no meio. Esse pescoço assimétrico fica legal, acho que talvez um pouquinho. Menos, um pouquinho. Beleza. Bom, já vejo que a coisa está levemente encaixada. Então, abre a possibilidade para que eu possa avançar um pouco mais para os detalhes. Quando eu falo detalhe, não é detalhe tipo cílios, essas coisas. Eu considero design. Design da mancha é muito importante. Eu não fico tentando desenhar um olho, mas eu fico pensando na natureza da forma mesmo que eu estou criando aqui. Eu percebo na aula, nas aulas que eu dou, que existe uma ansiedade em quase todos os alunos. É bem normal isso, de querer definir os detalhes, de querer fazer o olhinho logo do personagem, o brilho do nariz, o brilho do não sei o que. E eu entendo, é gostoso mesmo. Quando você põe essas informações e elas funcionam, já dá uma cara de acabado quase ali. Parece que a pessoa pinta em função de chegar na hora de fazer a luz e sombra no olhinho, o brilho do nariz. E isso não sei se é um pensamento que ajuda muito enquanto está pintando. Tem a hora certa para se preocupar com isso. Bom, aqui, o rosto dela, eu não me perdi tanta geometrização, porque ela é toda redondinha. Se ela fosse um pouco mais facetada, eu até encontrava umas linhas diagonais aqui, umas coisas. Então, eu não sinto muito essa necessidade. Eu acho que com isso de desenho, eu já consigo avançar para um valor mais baixo. Quando eu falo de valor alto, valor baixo, valor tonal e tudo mais, o jeito que eu desenvolvi o meu estilo de pintura, sei lá, a minha técnica de usar a forma que eu uso guache, eu gosto de preservar áreas transparentes do papel. Então, para sombras, e eu trabalho a luz com o opaco. A luz é com o acréscimo do branco e trabalhando aqueles outros tons. Mas, no início, isso aqui geralmente o pessoal se assusta quando eu faço. No início, não precisa haver essa preocupação. No início, como eu falei, eu estou marcando. Agora, se vocês repararem, já fechou? Eu meio que gostei disso. Vou tentar preservar esse arranhadinho do pincel aqui, dá um charme, joga o olho, parece que puxa o olho para baixo. Reparem que eu usei um pincel bem maior para fazer essas áreas. Agora, eu estou secando o pincel e passando aqui para tirar umas pocinhas d'água. Vou voltar com o preto mais intenso. E vou aproveitar a água aqui. E definindo um pouco melhor. Posso até pegar um pincelzinho melhorzinho. Agora, até dá para pensar um pouco mais na questão do detalhe. Como o papel está muito molhado, não sei se você dá para perceber daí, não adianta eu querer definir muita coisa. Mas, papel molhado, principalmente papel de algodão, a mancha espalha. Então, não adianta ficar brigando com isso. O uso é isso a seu favor. Se a mancha está espalhando, planeja pontos que vão fazer uso desse esfumaçado, desse radial que vem aí. Mas, a necessidade de tirar o branco do papel que é uma das coisas que diferencia mais o guache da aquarela, por exemplo, que é uma técnica quase irmã do guache. Tirar o branco do papel é para que eu construa a luz com as camadas opacas. Se você fizer uma aquarela aqui mesmo e guardar as áreas de luz agora, se estivesse deixando os brilhozinhos e tudo mais, isso ia, no meu ver, isso atrapalha na hora da gente finalizar a luz com o opaco, que daí, ao invés de criar a luz, na hora da pintura, a gente fica usando como guia aquela luz guardada da aquarela. E esse guia tira a espontaneidade da mancha. Por isso que uma hora eu comecei a simplesmente tirar o branco do papel e daí construir a luz novamente com os tons opacos. Meus alunos que já vêm com base de aquarela, eles têm bastante dificuldade de entrar nesse processo, porque eu já estudei aquarela há muitos anos também, com o Gonzalo Cárcamo, inclusive, o melhor professor de aquarela que vocês podem encontrar aí no mundo, até, eu diria. O cara é muito fera, muito bom. Então, eu estudei bastante aquarela. Eu sei trabalhar com o branco do papel, reservar os tons claros e tudo mais, mas eu evito fazer isso no guache. Parece que quando a luz fica muito bonita, essa luz de aquarela, a gente tem dó de matar ela com o opaco do guache. Agora, eu começo, de uma certa forma, eu diria, a esculpir a figura. A ideia é que os tons escuros pareçam que a gente passou do ponto mesmo com ele. Vou até dar uma borrada aqui também. Está vendo? Essa textura, ela não vai ficar até o fim. Mas, reparem como ela já não cria um padrão, um sentido, para conduzir o olhar. Baixa o valor tonal, ficou tudo mais escuro já, por conta disso. Agora, eu vou fazendo o que eu posso na etapa transparente, que é essa etapa do aguada. Assim que eu conseguir superar essa etapa, eu vou começar a desenvolver os opacos aqui no meio do rosto dela. Ah, então. Vou aproveitar enquanto eu vou pintando aqui, para ir explicando outras, outras, outros aspectos da técnica. Eu costumo dizer que eu trabalho bastante com pincel chato, porque eu gosto da pincelada blocada. Eu desenvolvo as sombras primeiro, transparentes. Transparente, que eu digo, é com a tinta bem aguada. E, posteriormente, no caso, aqui eu acredito que já dá para fazer isso, é entrar com o branco. e esculpir agora a luz. Eu quase comecei a fazer um estudo colorido hoje, mas eu optei por não fazer ainda, para poder falar um pouco melhor do valor tonal. Estou pondo agora aqui, não sei se dá para ver, eu baixei branco, talens também. reparem, por exemplo, que quando eu iniciar agora as camadas de opaco, para construir a sensação de luminosidade, a luz vai começar a parecer meio azulada, não sei se já dá para ver daí, mas esse efeito ótimo, não é azul, é cinza neutro mesmo, é preto com branco, mas a gente percebe como um tom azulado, quando compara com o cinza, que ficou aqui, transparente. então eu considero que quando eu entro com o opaco, eu vou iniciar a subida do meu valor tonal. Eu até costumo dizer, fazer uma metáfora do bolo de noiva, que é aquele bolo que são vários discos, um em cima do outro, assim, maior, embaixo, vai ficando pequenininho, até chegar no casal de noiva lá em cima. Então, para mim, essa primeira etapa de opaco, seria a primeira, o primeiro disco do bolo. Vamos lá, ver se esse tom está, faz sentido, ou acho que faz, acho que ele ajuda. Às vezes ele podia estar um pouco mais escuro, mas se fizer muito escuro também, acaba demorando bem mais, que daí eu preciso de mais etapas para para construir a luz. Então, agora, por exemplo, os tons escuros, eu vou tentar fazer com que eles já é como se, eu vou deixar eles já como se fizessem prontos. Então, por exemplo, tem uma sobrancelha dela aqui, eu não vou desenhar depois a sobrancelha, eu vou colocar um tom claro aqui, já vou buscar mais um pedacinho da luz aqui embaixo dela, e pelo negativo, ela já vai começar a aparecer. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante também é trabalhar com hachura. Então, daqui a pouco eu vou pegar um pincel menorzinho e vou dar umas hachuradas aqui com opaco, com luz e sombra um pouco também, daí eu mostro para vocês. É uma é uma forma legal de desenvolver a pintura. Quando você pega pintura pré-renascentista, coisa feita com têmpera, pega um livro que tenha imagens da Capela Sistina, por exemplo, do Michelangelo lá, bem detalhado, um livro bom, assim, que tem imagens, fotos bem próximas, você vê que é extremamente hachurado o trabalho do Michelangelo. A gente não diz, porque as imagens da Capela Sistina estão muito altas, quando a gente vê uma imagem é sempre uma representação dela lá longe. Mas, consigam aí encontrar um livro ou procurar na internet, é mais fácil, né? Esse negócio de livro é porque eu sou idoso. Eu penso em uma coisa, eu falo, procuro um livro, mas hoje não precisa mais, praticamente. Olha, e aqui a transição, está vendo a bochecha dela? Eu não quero matar todas essas hachurinhas transparentes, então eu trabalho mais na área de luz e vou fazendo o que eu chamo do frotir, né? Que é pegar o pincel com pouca tinta e esticar a mancha até que ela suavize a passagem de tom a ponto de criar uma espécie de gradiente, né? O lado da sombra é bem delicado de trabalhar. Se eu acender muito na sombra, eu acabo matando a intensidade da luz. Então tem que ser algo super sutil. tem aqui um triângulozinho de sombra na bochecha dela, triângulozinho do Rembrandt quase. Então, vou com o pincel fininho, é bom marcar aqui a base do olho dela, né? Aqui também. Bom, enquanto eu vou fazendo isso, eu vou ter que pegar uma hora para falar de cor, cor mesmo. Talvez eu faça um cor, um vídeo só para explicar o princípio de telecromática que eu uso, né? Também, como eu falei, existem várias formas de pensar o uso da cor. Eu tenho um jeito bem específico que eu desenvolvi por conta do guache, principalmente, que é trabalhando somente a partir das cores primárias do preto e do branco. E eu tenho toda uma sequência de exercícios que eu passo para os alunos para treinarem o uso, treinar, por exemplo, a obtenção de todas as cores que você quiser usando somente as três primárias como ponto de partida. É bem legal. Quer dizer, bem legal. Eu gosto, mas não vou fazer. Mas eu sinto que os alunos gostam também quando eles entendem, porque simplifica muito. Eu estou em muito tempo de aquarela e óleo e eu percebo que a paleta do óleo e da aquarela são paletas que você não usa as primárias como ponto de partida. Você pega pigmentos já misturados. É outro sistema, quase. que é bem legal também. Ó, eu diria que aqui é a primeira camada do opaco. Né? Vamos adiante. Mas reparem como é azulado e reparem como agora a massa de opaco se impôs nos tons escuros e já me deu uma sensação de volume. uma certa sensação de tridimensionalidade. Agora o que eu faço? Reparem que eu venho aqui do branco puro e trago ele para o cinza e agora eu vou subir o valor tonal. Então vamos ver o que acontece. Peguei um pincel fininho e vou começar a acender. Reparem nisso. Eu deposito a tinta em um ponto e depois eu venho com o pincel e espalho ela às vezes. que cria o hard edge e soft edge. A borda dura e a borda macia. Está vendo que onde encosta no olho dela a borda da mancha é dura para desenhar a base do olho. Mas daí para baixo tem que fazer secar. Eu não quero que fique recortado eu quero que fique suave. Passagem. Então eu venho com um pincel chato e estico um pouco a mancha. eu tento fazer e aconselho as pessoas a fazer isso também não ficar muito tempo no mesmo lugar da pintura. Desenvolva um pouquinho o valor tonal dali e vai para o próximo canto. Tenta fazer com que a pintura venha emergindo aos poucos como uma coisa só. Ao invés de o que eu quero falar isso é para evitar de ficar meia hora no olho definindo tudo do olho para depois fazer o outro olho também é um pensamento que eu já vi Otis trabalhando assim mas eu não consigo para mim é bem difícil aqui tem uma luzinha aqui que eu adoro que faz aula como eu estou acostumado a ouvir eu idolatrar essa luzinha que é a luzinha do canto do nariz embaixo do nariz vou jogar um tom ali para vocês verem aqui ela já define a dobra da bochecha e ela já define essa luz aqui e vai descer até o lábio quase mas olha como ela dá um volume legal já começa a dar um volume legal no nariz e daí também tem que lembrar de se tiver com o pincelzinho mais chato do lado para para trabalhar o frutinho melhor mas quando eu falo das cores primárias que são quem são as cores primárias quando a gente fala tanto o cian o magenta e o amarelo depois vou tentar falar um pouco disso porque o vermelho não é uma cor primária nem o azul como a gente costuma às vezes chamar por um motivo ou por outro mas são sim as primárias o magenta e o azul e o azul o cian a questão maior é que o azul para ser azul você precisa misturar magenta no cian e o vermelho você precisa misturar amarelo no magenta como ela necessita de uma mistura ela não é mais primária a gente chama de cor primária pigmentos puros que não tem que ser misturados para para chegar naquele tom daí a gente tem como secundárias aqui em verde laranja e violeta o guache facilita trabalhar com cores primárias por conta da de que ele já é vendido com cores primárias o guache trabalha muito em faculdade também trabalhou muito em agência de publicidade no passado o pessoal usava o guache para fazer layout de campanha essas coisas então ele é vendido já em cores primárias e eu acostumei a trabalhar com as cores primárias e vou falar para vocês depois você acostuma a construir todas as cores a partir dessas três fica muito simples de depois você acostumou mesmo você chega muito rápido qualquer cor que você precisar você imagina vai lá e faz mas como eu disse tem que ter bastante tempo de prática porque muitas vezes o dá uma confusão o pessoal fica sei lá quer fazer um laranja e faz um marrom e daí faz um caminhão de marrom e queria laranja e não entende por que quando eu vi essa referência eu vi esse brinco de agola dela achei uma massa que eu vi que dava para fazer assim pinceladinha de opaco aqui e agora eu posso pôr um highlight aqui no meio então como eu disse a ideia de reativar o canal é conseguir registrar os exercícios que eu passo no curso do pintura relâmpago em tempo real comentando para ajudar principalmente quem já fez a aula e esqueceu um pouco a técnica ou enferrujou às vezes pode sentir aí que assistindo o vídeo pode empolgar e voltar a pintar quem nunca fez aula comigo mas tem vontade mora longe alguma coisa não tem oportunidade do momento também eu acredito que isso aqui vai auxiliar porque explicando assim devagarzinho se a pessoa insistir fizer uns estudos eu acredito que começa a desvendar essa técnica o que eu ia falar agora a respeito do canal em particular é pra vocês se tiverem dúvida específica comenta no vídeo que eu postar que daí eu vou lendo se eu perceber que eu posso no próximo vídeo sanar alguma dúvida eu vou fazer isso então me ajudem a ajudar vocês tem um pontinho aqui por exemplo a metáfora do bolo que eu tinha começado a falar a questão é a primeira mancha de cinza foi o primeiro disco do bolo que é lá vocês verem que cada mancha de cinza opaco que eu coloco ela é um pouquinho menor e mais clara como se eu fosse criando uma escada mesmo uma pirâmide e a gente fala que clarear é subir o valor tonal então eu acho que essas metáforas ajudam a a guardar melhor a questão da técnica eu também tenho para mim que pintar já é super difícil então eu tento transformar o processo em algo um pouco mais divertido sou meio bobo na verdade quando eu falo eu estou me segurando um pouco mas quando eu fizer uns 3, 4 vídeos eu vou começar a me soltar aqui falar as abobrinhas que eu falo na aula e acabar de perder qualquer resquício de respeito que eu ainda tenha com vocês mas pelo menos vai dar para dar umas risadas então vejam que eu estou trabalhando mais uma camadinha do bolo lá estou trabalhando um tom mais claro estou sempre buscando primeiro as áreas de luz que fica aqui perto da sombra vê que essa área de sombra eu larguei mão nem mexi mais para ter uma hierarquia para ter a luz aqui mais forte e outra dúvida que os alunos têm quando eu mostro esse processo é quanto a falar então beleza trabalho o escuro primeiro depois o claro mas não posso mais voltar no escuro pode depois que você acabar o claro é legal repassar pelo escuro e ver se não existe nada que pode ser melhorado ali não é refazer geralmente enquanto a gente pinta a gente já vê isso vou pôr uma informaçãozinha no olho que é bem legal principalmente nesse eu acho que vai aparecer mais tá vendo vou fazer o branco do olho dela e vai dar uma sensação de que a gente está vendo o olho dela lá dentro não ganhou um olhinho aí a moça e é pouco pouca coisa que precisa bom estou concluindo aqui talvez talvez eu possa pôr um pouquinho mais do do branco e voltar com um pouquinho do preto também acho que agora dá pra acertar aquele tomzinho de preto tem alguns pontos que eu senti que eu posso voltar bem pouquinho mas eu vou lá então limpo o pincel pego o preto de novo aqui na bochecha dela acho que ficou um pouco pronto no cantinho da boca dela dá pra dar uma levantadinha ela vai até ficar mais simpática que mais não quero vir com linhas também né então não dá vontade de mexer muito sobrancelha talvez possa isso eu considero detalhe que eu inserir ali posteriormente nos tons escuros e agora branquinho maravilha aqui branquinho do finalzinho sem água isso é importante dizer eu não sei se eu ressaltei essa vez a camada opaca quando eu ponho o branco mas fazer a luz é praticamente sem água pouquíssima água e as sombras eu faço com bastante água como se fosse uma aquarela uma coisa legal de lembrar troco o dedo molhado falei da outra vez também né de fazer um pequeno frutico o dedo é legal também mas acho que no finalzinho agora é só realçar os pontos de luz tacar um highlight mais decente aqui no no brinco dela e eu acho que é isso minha gente a proposta como eu disse é fazer algo com cara de esquete um pouco solto rápido para o vídeo não ficar enorme então é isso em breve estou postando quem curtir se tiver alguma dúvida específica ou quiser dar alguma dica para os próximos vídeos pode jogar nos comentários e em breve e em breve vamos fazer mais aguardem que uma hora eu apareço de novo obrigado pela paciência de quem assistiu valeu um abraço um abraço o que é isso? Obrigado.